Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é essa linda florzinha. O nome dela é Roseta Aberta. Tem a versão dela com as pétalas fechadinhas, eu ensino numa próxima aula. Então, pra fazer essa florzinha aqui, eu tô usando o barbante número 6 e agulha 3,5. Então, vou pegar aqui o meu barbante. Ela é muito facinho de fazer. Eu começo com o anel mágico, mas se você preferir, tiver dificuldade com o anel mágico, comece com 6 correntinhas. Então, aqui eu vou subir 3 correntes. E vou fazer 15 pontos altos aqui dentro do meu anel, pra totalizar 16 pontos altos, contando com as minhas correntinhas que eu fiz aqui de início, tá? Então, 3, 4... Fiz, então, meus 15 pontos altos e contando com as minhas correntinhas que eu subi, são 16 pontos. Prendo com ponto baixíssimo aqui no primeiro. Pronto, ó. Já dei uma puxadinha aqui no meu anel mágico pra fechar. Agora, aqui eu vou subir, vou fazer uma correntinha, que é pra dar a altura de um ponto baixo, e mais 3 correntinhas. Vou pular um ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um de base, no próximo eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um de base, no próximo eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um de base, no próximo eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um de base, no próximo eu faço um ponto baixo. E assim é a minha carreira, essa carreirinha aqui, até ali no final. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, pra eu estar sempre recebendo as aulas, tá? E compartilhar o vídeo. Ó, então, cheguei aqui, vou prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha que nós fizemos pra subir, que equivale a um ponto baixo, tá? Então, agora aqui, ó, eu fiz aqui meu ponto baixíssimo, eu vou vir dentro da primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo. Ó, fiz um ponto baixo, agora eu vou laçar a minha agulha e aqui eu vou fazer cinco pontos altos na próxima argolinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, aqui na terceira argolinha aqui, ó, na próxima argolinha, eu ponho um ponto baixo. Laço, na próxima argolinha, cinco pontos altos. Então, eu vou intercalar. Em uma argolinha, eu vou colocar um ponto baixo e na outra eu ponho cinco pontos altos. Aí, eu ponho um ponto baixo e cinco pontos altos novamente. Até nós formarmos quatro pétalas, tá, ó? Então, aqui no próximo eu ponho um ponto baixo. Na próxima argolinha, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. No próximo, um ponto baixo. Na última argolinha aqui, eu coloco cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Aí, aqui, ó, no primeiro ponto baixo que nós colocamos dentro da primeira argolinha, a gente fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Pronto, ó, deixa eu mostrar. Ficou, então, aqui o meu círculo com dezesseis pontos altos. Aí, nós fizemos oito argolinhas. Ó, oito argolinhas de três correntinhas e um ponto baixo. Pulando um de base. E aí, nós fizemos cinco pontos altos e um ponto baixo. Cinco pontos altos e um ponto baixo. Sem corrente de separação, tá? Aí, agora, eu vou pegar aqui, tá vendo aqui a minha laçadinha? Ó, eu vou puxar ela aqui pra trás. Aqui, ó. Vou pegar bem aqui no meinho. Ó. E vou puxar ela pra trás. Porque agora nós vamos começar a segunda camadinha das pétalas, tá? Então, ó, ela já tá aqui atrás. Só que eu ainda quero pegar esse... Esse pezinho aqui, ó. O pezinho das argolinhas. Não o pezinho da pétala. O pezinho da argolinha, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha laçada. Venho aqui pra frente, ó. Vou passar aqui, ó. Puxo a minha linha. Ó. E fico, agora, então, com o meu pontinho, com a minha laçada aqui embaixo. No pezinho da minha pétala, tá? Ó. Aí, agora, com ele aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. No próximo pezinho de argolinha, ó, entre uma argolinha e outra. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes. No próximo pezinho, um ponto baixo. Opa, tô enroscando aqui. Um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro. No pezinho. Presta atenção pra não pular os pezinhos, tá? Aqui, nós vamos formar, novamente, oito argolinhas. Então, sempre que terminar a carreira, conta pra ver se tem oito, tá? Ó. São oito argolinhas com quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E pega aqui na próxima. Um, dois, três, quatro. Essa é a minha última. Então, eu vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó, no comecinho das argolinhas. Pronto. Agora, eu fiquei com oito argolinhas, novamente. Deixa eu passar esse fio aqui pra frente, que depois tem que arrematar ele, que é do anel mágico. Ó. Então, eu fiquei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas. Ok? Então, vamos lá. Venho pra dentro aqui da primeira argolinha com um ponto baixo. Ó. Sem fazer corrente nenhuma, eu laço e faço sete pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete pontos altos. Dentro da mesma argolinha aqui, ó. Na verdade, não é dentro da argolinha. Em cima desse ponto baixo que nós fizemos aqui, que separa uma argolinha da outra, eu coloco um ponto baixo. Ó. E vou, laço a agulha e vou pra dentro da próxima argolinha. Faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em cima do ponto baixo aqui, entre as duas argolinhas, faço um ponto baixo. E aí, é só terminar a carreira aqui. Essa eu vou terminar e já volto. Terminei, então, a minha oitava pétala aqui, ó. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Pronto, ó. Puxei aqui um pouquinho a minha alcinha, porque eu vou passar ela aqui pra trás. Igual as outras. Ó. Puxo aqui, faço um ponto baixíssimo. Já aqui atrás, ó. Agora, nós vamos fazer as alcinhas pra você poder fazer a base pra colocar no tapete, tá? Essa é a última parte. Então, aqui, nós fizemos cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. E prendemos aqui no pé, ó. Aqui no pezinho da nossa pétala. Lá onde nós fizemos as argolinhas, ó. Tem um ponto aqui no meio. Que é entre uma argolinha e outra. Aí, é nele que a gente prende com ponto baixo, tá? Cinco correntinhas. Prende aqui, ó. Entre uma argolinha e outra. Com ponto baixo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, se você for só costurar ou colar no tapete, não precisa fazer essas argolinhas aqui. Só quando terminar ali, corta o fio e arremata. Esse aqui é só se você for fazer tapete com ela embutida no tapete, tá? Cinco. Prende. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz um pontinho baixo aqui. Baixíssimo. Corta e arremata. Tá pronta a nossa florzinha, ó. Aí, aqui ficam as alcinhas, ó. Pra você fazer uma base com um verde ou já começar o tapete daqui, independente do modelo do tapete. É uma ótima opção. Porque ela é uma florzinha que não é muito... Não tem um volume muito grande quando tá no tapete, né? Ela fica baixinha, então não tem aquele perigo de tropeçar. Essas coisas que a gente escuta por aí. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizerem os trabalhos, me enviem, por favor. Vou deixar o e-mail aqui embaixo, Instagram. Endereço da minha loja pra quem quer comprar minhas peças. E não esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal pra receber mais aulas. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho